Olá, tudo bem? Bem, no vídeo de hoje eu vou falar sobre os alimentos proibidos para as aves, tá bom? Quando eu digo aves, é qualquer tipo de aves. No vídeo passado, eu fiz o vídeo sobre os alimentos permitidos. E teve muita gente que me perguntou, serve pra calopsita? Serve pra agapornis? Serve pra papagaio? Gente, é qualquer ave, tá? O vídeo anterior, tá lá todos os alimentos permitidos, não todos, né? Falei errado, agora me precipitei, a grande maioria dos alimentos permitidos. E hoje eu vou falar só sobre os proibidos, tá bom? E vou tentar falar o porquê que é proibido. Fiz aqui uma listinha. E os alimentos proibidos são chocolate, a semente da maçã, a semente da pera, a semente da cereja e a semente do pêssego, tá bom? As sementes dessas frutas são tóxicas para a sua ave. Também é proibido o abacate, porque ele é muito gorduroso. O tomate, o sal e o açúcar, como também as folhas claras. O porquê as folhas claras? O porquê as folhas claras? Folhas claras, gente, no caso alface, repolho, todas as folhas claras. Porque elas dão diarreia na sua ave, tá? Ai, eles amam comer alface, mas não dá. Porque vai dar uma desenteria na sua ave, não é muito legal. E chegamos ao assunto que muita gente me pergunta se a ave... Ai, meu dedo! Se a ave pode comer os seguintes alimentos. O pão, a pipoca... Né, pipoca? Vão comer você, pipoca! Se podem comer o pão, a pipoca ou o arroz. Gente, poder dar não pode, tá? Mas se você der aí uma vez ou outra, muito raramente, não vai fazer mal. Eu vejo muito vídeo de calopsita, de agaporni, de periquito comendo pipoca, comendo arroz e comendo pão. Não tô falando pra você colocar na dieta da sua ave, tá bom? Não é a alimentação deles. Você não vai colocar isso como rotina alimentar da sua ave. Mas se ela comer assim, raramente, só um pouquinho, mas só um pouquinho mesmo, não vai fazer mal. Então, se atentem à questão do óleo e à questão do sal. Não é porque você tá lá comendo a sua pipoca, que você vai aqui pra sua outra pipoca, né, pipoca? E dá uma pipoquinha pra eles. Então, se atentem. Se você quer dar, assim, um arrozinho pra eles, faça muito raramente um arrozinho integral, só cozido. Sem sal, sem óleo, sem alho, sem cebola, sem nada. E se você quer dar aí uma pipoquinha, não tô falando pra você dar, tá bom? Estore ela. Como? Não sei. Estoura com água, porque ela não pode com óleo e não pode com sal, tá bom? Então, assim, tem gente que dá. Não é recomendável. E se você é uma dessas pessoas que dão e é suave, viciou nisso, porque tem muita gente que dá bolacha, tem muita gente que dá pão, tem muita gente que dá torrada. Então, dê, muito raramente, tá? Porque muito raramente não vai fazer mal para a sua ave. Agora, os outros alimentos estão extremamente proibidos, tá bom? Então, se você aí é um amante das aves como eu... Pipoca! Se você aí é um amante das aves como eu, tem criadouro ou tem pet na sua casa, cuida da alimentação do seu bichinho, tá? Um bichinho saudável, um bichinho bem alimentado, não fica doente, fica com a imunidade super alta e vive aí por bastante tempo com você. Minha pipoca! Minha pipoca! Gente, como não amar, né? Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva. Tem o botãozinho aqui do lado ou aí embaixo no próprio YouTube. Ativa o sininho para receber as próximas notificações. Segue a gente também aqui no Instagram, ó. Instagram, arroba, berçário das aves. Tudo chega lá primeiro. E até a próxima!